Agora a categoria analisar, nível analisar da taxonomia de Bloom. Então, já quase alcançando o topo, quarto nível dentro da pirâmide, né? Já se estendendo numa condição ali um pouco mais difícil, né? Um pouco mais complexa para poder alcançar justamente um problema sério de sala de aula, né? Nessa categoria, sem a inversão da sala, né? Sem utilizar a sala de aula invertida. Nós vamos ver isso no módulo da sala de aula invertida. Então, aqui na categoria analisar, nós temos que o aluno consegue distinguir, classificar, relacionar hipóteses, evidências ou estruturas de uma determinada questão ou de uma determinada declaração, né? Nessa categoria e nesse nível, ele consegue desdobrar o material que ele tem em partes, né? E a partir desse desdobramento, ele consegue perceber quais são as inter-relações que existem nesse material e como organiza a informação, diretamente relacionado à dimensão de organização lá do estilo de aprendizagem que trata sobre o sequencial e global também. Ele se orienta com relação a algumas técnicas para poder fazer isso, né? Para ele poder ter as condições de chegar nessa condição de análise. ao passo que ele consegue comunicar qual é o verdadeiro significado e estabelecer um resultado para isso, né? Então, nessa condição onde ele vai fazer essa verificação através de comparação, ele consegue trazer para um nível onde ele enxerga uma hierarquia ou ele enxerga uma conexão entre os elementos de forma com que ele pode dar ali um parecer, né? Dar uma pequena conclusão baseada nesse caso. Os verbos para essa categoria é o próprio analisar, o categorizar, o comparar e o separar. Esse aqui é aquele caso, por exemplo, quando nós vamos tratar de algum elemento, por exemplo, em cálculo, né? Quando ele tem aquelas várias formas, várias técnicas de integração, para ele poder saber qual delas ele vai poder utilizar. Então, aqui é um caso onde ele vai ter que ter um nível cognitivo mais elevado com relação à taxonomia, né? Um pensamento mais elevado. E ele conseguir saber qual das condições que ele pode utilizar e qual que ele vai utilizar. Exemplo, tem lá uma integração por partes e uma integração por substituição. Ele vai ter que saber qual delas ele pode utilizar dentro da onde? Dentro desse nível da pirâmide. Seria uma condição diretamente relacionada ao analisar. O comparar, por exemplo, ele poderia estar fazendo comparações dentro de um relatório, onde ele consiga estabelecer uma conclusão, no caso, um circuito série, um circuito paralelo dentro da física. Isso aí também seria uma condição em que ele pode estar exatamente trabalhando sobre esse nível. E observa que, para ele poder chegar nessa condição, ele teria que passar pelos outros três. Então, sempre ocorre essa condição em que um nível está dependendo do anterior. Os verbos aí que nós temos para essa categoria, ali já, para analisar, apontar, calcular, diagramar, ilustrar, identificar, experimentar. Então, todos esses verbos estão relacionados à categoria do analisar. Próxima categoria é a categoria do avaliar, que nós vamos tratar. Que é diretamente relacionada nessa condição, só que não o avaliar em termos de prova. Seria um avaliar em termos de fazer críticas, verificações, justificativa. Isso nós vamos ver no próximo vídeo.